A CIDADE NO BRASIL Nós, predadores. Meninos, sua mãe morreu. Morreu porque você mandou ela embora. Ele era fraca, doente da cabeça. Sabe o que eu faço, não sabe? Poder é questão de força. Se demonstrar fraqueza, seus inimigos veem a abertura. Atira, atira. Ele é fraco, igual a mãe. Deixem aí. O que aconteceu naquele dia? Eu fiquei de frente para a morte. E pela primeira vez, eu vi que eu era de verdade. Me fala mais sobre esse caçador. Dizem que ele usa uma conexão com animais para perseguir as presas. Se você entra para a lista dele, só tem um jeito de sair. Nós somos seis, você é só um. Vocês são seis agora. Por que você caça? O meu pai traz maldade para esse mundo. Eu estou aqui para atirar. Você pensa que tem honra? Você é igualzinho ao nosso pai. É só mais um homem caçando um troféu. Somos assassinos. Não foi isso que ele ensinou? Não pode mais fazer isso comigo. Senhor Tecklin? Senhor Tecklin. Onde está o senhor Tecklin? Ah, está pisando nele. Você é completamente louco. E só descobriu isso agora? Existe um animal em cada um de nós. Não quer descobrir por que me chamam de Rino? E aí Bom dia. Porque, comenta se produz. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri